Música 39º Batalhão de Polícia da cidade de Paulo Ramos se encontra aqui na cidade de Bacabal Isso porque veio apresentar um jovem identificado como Vitor Gabriel de 26 anos de idade aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal De acordo com as informações a equipe da Polícia Militar recebeu um chamado de que o Vitor Gabriel teria praticado um abuso sexual Mas segundo ele, em entrevista para a nossa equipe de reportagens ele alegou que já teria marcado vários dias para ficar com essa menina mas nunca teria dado certo Mas só que na noite de ontem, desta sexta-feira ele teria encontrado a vítima em um evento onde deu certo e eles acabaram saindo Mas só que após ter relação sexual ele percebeu que a menina estava sangrando então levou a mesma para o hospital A equipe do Conselho Tutelar recebeu denúncia da família que fez denúncia assim também para a equipe da Polícia Militar que já na tarde deste sábado o Vitor Gabriel foi preso e está sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal Acompanhe a reportagem que nós fizemos tanto com o tenente Amarildo como também com o Vitor Gabriel Eu tive uma relação com a moça lá de 17 anos nós já marcado, já faz muitos dias de ficar e ontem deu certo aí ela foi lá para casa desceu lá para casa, estou esperando lá na porta ela chegou e nós fomos ficar lá dentro do quarto com certos minutos depois ela começou a sangrar aí nós paramos a relação ela foi se lavar se vestiu de novo aí começou a sangrar de novo e se lavou e se vestiu de novo aí eu fui e chamei ela vamos para o hospital eu estou te levar lá desse jeito não está normal não e ela sem querer ir até que ela foi aí eu levei ela para o hospital e fui atrás do amigo dela para comunicar a família dela lá que ela estava desse jeito isso aconteceu hoje? ontem foi ontem, né? ontem à noite aí você te denunciaram? foi você sabia que ela era de menócio? sabia ela tinha 17 a família tinha... por que eu não chamei ela? mas a família dela tinha permitido o relacionamento com você? não ela foi para a porra lá da convenção, lá da prefeitura lá não parecia que vocês conversavam e quando deu ontem, deu certo de vocês saírem? foi esse jeito aí foi um estupro? foi na verdade combinado para vocês saírem? foi combinado se fosse estupro eu ia aparecer aqui ia estar lá em casa esperando ia nada ia estar ela fugindo os próprios familiares que você estava denunciando mesmo? não sei foi a mãe dela foi 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 o procedimento do hospital lá você acompanhou lá no hospital? saiu? como é que foi? eu esperei ela lá ela entrou para a sala lá e não deixaram mais vamos entrar não para onde ela, né? porque ela foi para a sala de cirurgia logo após a polícia chegar lá onde você o que você foi alegar? o que ela falou também para eles lá? a polícia já chegou foi hoje lá em casa disseram ontem? acho que sim aí eles foram hoje lá eu estava lá e deram a ordem aí eu entrei e fui embora mais vezes aí depois do ocorrido você vai falar com ela? falei mais não acho que ela nem pegou mais no celular eu mandei mensagem para ela saber como é que ela está ela não acho que ela não respondeu ainda não como é que fica a situação sua aí, Vitor? rapaz, não sei complicado, ó parece aguardar pelas autoridades, né? é tá aí, né? o Vitor Vitor Guilherme, é isso? Vitor Gabriel sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal ele que foi trago pela guarnição aí da cidade de Paulo Ramos e agora fica à disposição aqui da polícia judiciária é, através do conselho tutelar a família entrou em contato com o conselho tutelar daí o conselho tutelar entrou em contato conosco comunicou o fato, né? o que aconteceu e a gente desgelenciou fez diligências, né? na cidade a procura do suspeito, né? aí encontramos bem na porta da casa dele encontramos ele demos voz de prisão e estamos apresentando aqui na delegacia para que sejam tomadas providências E o que ele pôde alegar na hora da prisão dele? Ah, só fez dizer que foi a... ela quis, ela quis e tal e... e que eles marcaram, né? foi uma coisa que eles já haviam programado antes, né? eles vinham conversando porque ele nos falou, né? mas daí a gente fez a condução e quem vai investigar é a polícia civil para que... para ver se a história dele está certa ou é a dela quem está fazendo a denúncia, né? o delegado vai tomar as providências Porém, ele não esboçou nenhuma reação na hora? Não, não, não ele não esboçou nenhuma ele só fez dar voz de prisão e ele entrou na VTR e a gente conduziu ele Após Vitor Gabriel ser preso pela equipe da polícia militar em Paulo Ramos foi liberado a equipe da polícia civil da cidade de Bacabal entendeu que a relação entre Vitor Gabriel e a menor de 17 anos foi com consentimento da jovem